Kevin, obrigado por vir falar com a gente. Uma partida que foi uma montanha russa, né? Começa de uma maneira, depois intervalo vai de outra maneira e termina como uma terceira versão de si mesmo. Foi um jogo muito intenso. Acho para a torcida bom a ver, para assistir. Muitas coisas que aconteceram, a gente marcou bem cedo. Começamos o jogo como queríamos, atacando, jogando com confiança e marcarmos 1 a 0. Depois, os gols que tomamos, acho, foram das nossas próprias faltas, errores que a gente fez. E isso com a qualidade que a Tottenham tem, é muito complicado de defender também. E é a qualidade que Kane e Son têm, é excepcional. Então, os gols que eles marcaram foram lindos também. Complicado de defender, mas a gente não parou a acreditar até o fim. A gente marcou ainda 3 a 2 com um jogador a menos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. É claro, mas estamos decepcionados hoje que a gente perdeu esse jogo. Eu ia perguntar justamente de Kane e Son. Como que é para um goleiro se preparar? Claro que você enfrenta atacantes de alto nível com muita frequência, mas essa dupla é especial. É uma dupla que tem muita qualidade, mas é também nesse nível. Por isso, você é um jogador, você quer jogar nesse nível. Você quer afrontar ou confrontar esses tipos de jogadores para se comparar, para jogar contra eles. Isso é uma boa coisa, mas claro, eles têm muita qualidade. O passo que quem fez para o primeiro gol, eu acho que foi incrível. Então, claro, é complicado, não pode defender tudo, é quase impossível. Mas eu acho que a gente fez de uma boa maneira hoje e tentamos até o fim de pelo menos ganhar um ponto aqui. Já tem algum tempo que o mundo descobriu o quanto é impressionante a torcida do Frankfurt? Outro show, outro espetáculo deles hoje aqui? Para nós é muito, muito importante. O que a gente viveu no ano passado, nessa temporada, foi inesquecível. E, claro, é um ponto que vale muito para nós, que é muito importante. de saber que muitas torcidas, muitas pessoas estão atrás do nosso time, do nosso clube. E a gente, claro, também estamos tentando, estamos tentando no campo de dar uma coisa para eles também, de fazerem eles felizes. E, para nós, é muito importante saber que eles estão com nós. Para finalizar. Com nós. Eu ia falar, justamente, como no Brasil a gente fica impressionado com o seu ótimo português. Obrigado. Tem Copa do Mundo pela frente? O coração é 100% alemão quando olha para a Copa? Ou tem alguma porcentagem torcendo para o Brasil, de alguma maneira? Torcendo enquanto a gente não joga contra eles, né? Mas, não, claro, eu tenho hoje também com o Lucas, mora aqui, a gente tem muitos amigos ainda. E eu tenho aquela situação em casa com minha, com minha, não é namorada, como fala? Esposa. Esposa, é isso. Desculpa, amor. Aquela situação, a gente discute muito sobre isso. Para quem ela vai torcer, para quem eu vou torcer quando a gente não joga. Mas, estou muito feliz se, bom, se eles ganham, enquanto não é contra nós. Perfeito. Muito obrigado. De nada. De nada. Obrigado. Obrigado.